olá pessoal, doem vocês, espero que tenham Felipe aqui na área pessoal, vamos aqui jogar o Smash Bros Remake 2021 nos anos atrás estamos, vamos tentar zerar vamos dar 3 vidas vamos tentar zerar o mais rápido possível 3, 2, 1, GO! vamos ficar fazendo isso o dia inteiro nossa, em 1 minuto menos, ou mais, não sei tá, sem brincar com os ioshis, tá Felipe? vamos lá, acaba versículo sítio 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá sem brincar Desculpe O que é isso? O que é isso? O que é isso? Trolei Ah, não consegui O que é isso? 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 Está ok Mario Brothers Oh O que é o meu time? Ai meu cab, o cab é muito parecido com o Jake Pluffy, os olhos são muito bonitinhos, são muito fofinhos Nossa, strike Vamos lá cab, vamos lá cab, acaba com ele, vamos acabar com ele Boa curvy, bate aqui Que bonitinho É do Carlos esse Kirby né Tantantant, Darksmos Fass Pikachu Vamos imaginar se existia assim um Dark Pikachu Miserável Eita, nós O que? É impossível Coitado, porque a chu Deu uma porrada, a chuva foi pra frente Hein? Tá Tá, Darksons, Mario, Dick Bluff E faço os jingans de DK Ok Vai ser bem fácil Ele sempre vai carregar o especial dele Eu só pego, dou uma porrada Vou enchendo ele de porrada Quando o meu time aqui vai ser idiota Não conseguir nem atacar o bicho direito Meu time inútil Pô, desculpa, né? Porque esse time tá muito inútil O gigante de DK Ele dá uma porradinha de 15? Uma porradinha de 11? Só um tapinha Um tapinha não dói, né? Prolei O que? O que? Como é essa de cá? Ai, não! Miserável Oh, ia dar certinho Não! Moveu Deu tudo certo No final Nossa Deu muito certo Agora vamos fazer Segundo Bônus stage Depois Vai dar O cab E depois A samba, sabe? Acho que deu tempo Nossa 1.31 Quero ver o time Nossa 18.000 Mais 30.000 Nossa 48.200 Mais ou menos Carpetinho Mais os 8 Nossa Os cabos são muito chatinhos Mas eles são bonitinhos Gostando dessa musiquinha Eita, nós Acabou com o próprio amigo Toma essa Seu cabo traidor É o cabo traidor Não de mim Mas Os próprios amigos É só isso? Sério? Só isso fez ele voar Pra Pra Mais ou menos Lua Agora você vai ver É o O cabelo McClound Os dois foram pra lua? Aqui, ó Não Agora você vai ver Seu roubado Toma essa Obrigado Seu Você não ia morrer Ele Ou deixou o bato E não deixou nem atacar E fica assim Só for Vou fazer uma magia Repórter A batalha do século Trolei 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 Agora você vai ver Eu não posso perder Quase sempre Eu posso ir pro pdp Ela Trolei Trolei Eu acho que eu vou ganhar sim Eu acho que eu vou ganhar sim Impossível Impossível O que? Eu havia dito Impossível Até agora eu não perdi Nenhuma vida Pô, não É sério Não, isso é contra as regras Isso é contra as regras Contra as regras Não vale isso Contra as regras Agora você vai ver Eu sou Contra as regras Cara Ela é muito contra as regras Agora você vai ver Agora você vai ver Seus contra as regras Se não morres pelo ácido Iria morrer pra mim Nossa, são simples Não sei se ela Realmente ela é heroína Da história do Metroid Mas Aqui ela não é não Aqui ela é malvadinha Oxi 3, 2, 1 Go! Hum, entendi agora Trolei Trolei Coat Queatriz Coatriz Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Deem seu like, se não vocês querem se inscrever no canal E compartilhe com os amigos E até a próxima